Pessoal, é o seguinte, as pessoas que compraram esse drone aqui na versão stand, que vem só o drone e uma bateria e não vem com o rádio controle, eles têm as dúvidas para saber de qual distância esse drone consegue chegar. Algumas pessoas têm me perguntado nos meus vídeos, Magno, que distância esse drone chega eu utilizando apenas o celular? Eu comprei o drone, não tenho o rádio controle e queria saber que distância ele consegue percorrer. Eu confesso que até agora não sei, já fiz um voo de longa distância com ele, mas utilizando o rádio controle e hoje eu vou fazer o teste e a gente vai descobrir qual é a distância que a gente consegue voar utilizando apenas o drone mesmo e o celular. Vou começar ligando o drone aqui e vocês hoje vão acompanhar se esse NEL vai longe, se não vai, se vale a pena comprar sem o controle remoto, a versão mais simples. E é isso, vou abrir aqui o aplicativo e vamos lá fazer as conexões. Eu só acho que isso deveria ser mais rápido na hora de fazer essas conexões aqui entre o controle, aliás, entre o celular e o drone. O que vocês acham disso? Confesso que demora um pouquinho, eu acho isso muito chato, mas vamos lá. Conectou aqui, já estamos conectando na hora que a gente conecta, o que a gente vai fazer? Trocar aqui o módulo, trocar que está em rastreio para o modo manual aqui, controle manual. Eu vou colocar a tela grande, que fica até mais fácil para mim mostrar a vocês no vídeo. Vou colocar aqui, tela grande, é só clicar nesse quadradinho. Pronto, agora a tela já está no tamanho maior e vamos subir voo com o drone. Aqui, estou no modo Wi-Fi, que é o modo de controle que usa apenas o celular e é o Wi-Fi do drone, tá gente? Não é o Wi-Fi da sua casa. Vamos aqui, vou apertar para o drone subir. Deixa eu conseguir, opa. Uma mão só é ruim de fazer, mas vamos lá, mais um toque. E agora, vamos lá. Pronto, o drone já decolou, está aqui na nossa frente. O que eu vou fazer é o seguinte, eu estou em uma área um pouco aberta, então eu vou colocar ele naquela posição aqui e a gente vai acompanhar a distância que esse drone chega. Vamos lá. Tá, eu vou colocar para gravar aqui também, que a gente vê as imagens do drone. E vamos lá. Está gravando, coloquei ele para subir um pouquinho, vou até baixar para vocês conseguirem ver melhor. E vamos lá, nos afastando do drone, fazendo, no caso, ele se afastar da gente. E vamos ver até onde ele consegue ir. Se tem uma boa distância, se não tem, se vale a pena você usar ele só com o celular. Eu, na minha opinião, acho muito estranho. Eu tenho o costume de controlar os drones com um rádio controle, e controlar ele só pelo celular, cara, eu acho meio complicado. Eu vejo mais vantagem desse drone. Os modos manuais dele, é interessante utilizar o celular. Porém, esses modos de voo, assim, simulando o controle, eu não acho muito legal não. Galera, estão vendo aí o que apareceu na tela? Distância máxima de voo atingida. Cara, não mostra aqui na tela que distância eu estou do drone. Mas, eu acho que deve dar aí por volta de 50 metros, nada mais que isso. Vou até virar o drone aqui para meu lado, para vocês conseguirem me enxergar. E ele já mostra que chegou no máximo. Então, não tem o que eu fazer. Ele não vai mais além disso. E não dá mais do que 50 metros, eu tenho certeza disso. Vocês conseguem me ver aqui? Eu estou nesse pontinho aqui. Eu vou até, eu vou fazer o seguinte. Como eu não tenho como medir a distância que ele foi, porque não mostra também na tela a que distância ele está. Diferente da hora que a gente está controlando ele pelo controle remoto e imortal altitude, mostra também a distância que eu estou do drone. Aliás, o drone está em relação a mim. E aqui não mostra, também não vejo a opção de retorno de home. Só tem a opção de pousar. Aí tem duas opções. Ou você traz ele de volta manualmente, ou pousa ele onde ele estiver. Também ele está tão pertinho que você pode tranquilamente pousar e buscá-lo. Mas, para mostrar a vocês a distância que ele está, eu vou caminhar até ele. Vou só abaixar ele um pouquinho. Não, deixei ele ali mesmo. Vou caminhar até ele para vocês terem uma noção da distância. A imagem que vocês estão vendo aí no vídeo agora. Veja que é tão pertinho. Eu tenho quase certeza que não dá mais do que 50 metros. Vou caminhando aqui em direção ao drone. Veja que eu estou me aproximando muito rápido. Não é que eu estou correndo. O vídeo não está acelerado. É porque o drone foi pouco mesmo. Até um amigo meu que comprou recentemente me fez a pergunta. Magno, que distância eu consigo ir com esse drone apenas com o celular? Pois é, Adriano. É isso, cara. Você não consegue ir muito longe, não. É a média aí dos... Deixa eu... Como é que eu faço para baixar a câmera? Opa! Baixando o gimbal aqui. Cadê, meu filho? Se não, vocês nem vão me ver eu chegando perto do drone. Isso, cara. Já cheguei. Já cheguei perto do drone. Como eu falei, não dá mais do que 50 metros de distância. Nada mais do que isso. Vou pousar o drone aqui e vamos ver. Para a gente conversar mais um pouquinho. É isso, galera. Você comprar esse drone para utilizar as versões dele de modo autônomo. Que são esses modos de voo que tem aqui. São pré-programados já no próprio drone. É interessante. Agora, se você pensa em comprar esse drone. Não, eu vou utilizar apenas o celular como controle remoto dele. Não é muito interessante. É essa a minha opinião. Tá? Não, isso não quer dizer também que não vale a pena. Que não vale a pena você comprar o modo stand. Claro que vale porque o preço é muito em conta. Um drone desse aí na casa de R$ 1.600,00. Mas é algo a se pensar. Vou falar nisso também. Quem estiver interessado, tiver com interesse em comprar esse drone. O link dele está na descrição do vídeo. Sempre com o melhor preço. Tá? Beleza? Eu deixei o link do Mercado Livre. Foi o preço que eu mais encontrei em conta. Até agora. Eu encontrei aí na casa de R$ 1.600,00, R$ 1.700,00. Dependendo da hora e do dia. E do dólar também. Porque o dólar depois de R$ 6,00 e Tami. Aí tudo dá uma subidinha. Mas é isso. O melhor preço vai estar aí na descrição do vídeo. Corre lá. Dá uma conferida sobre os seus gostos. Mas tendo de escolher. Estivendo com uma graninha a mais. Compre a versão Combo. Porque além de vir com mais baterias. Vou parar de gravar aqui. Além de vir com mais baterias. Ainda tem a opção de vir com o controle. Porque também se for comprar o controle individual. Menino, só o controle desse drone está custando mais de R$ 1.200,00. Se eu não me engano. Mais ou menos nessa faixa. Então vale a pena você dar uma pesquisada. E já comprar logo a versão Combo. Mas se você tinha alguma dúvida de saber. A que distância esse drone voa aqui. Só no modo Wi-Fi. Agora você já sabe aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu joinha. Inscrever-se nesse canal. Que é de graça para dar uma. Inscreva aí. Que para você é de graça. Mas para a gente vale muito. Faz com que o YouTube recomende mais o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir meu vídeo até o final. E até a próxima. Se Deus quiser. Let's go. E fui. E se você quiser. E se você quiser. E se você quiser. E se você quiser. E se você quiser.